Vem sentando, vem sentando, vem sentando aqui em mim Vem sentando, vem sentando, vem sentando aqui em mim Só tos escolhidos, só tos escolhidos Brilho não é pra todas, sucesso não é pra todas E aprende beleza, é fundamental, e isso é para poucos Brilho não é pra todas, sucesso, sucesso Cuscessagem, 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 cuscessagem A gente empurra na tcheca, soca, 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 soca na tcheca Um gatungadão na tcheca, um gatungadão na tcheca Esse é o DJ do baile, que na cama fala loucura Que na cama, fi na cama, que na cama fala loucura Botanela, 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 botanela Senta, 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 sent Vem acertando, vem acertando aqui em mim Só tos escolhido, só tos escolhido Filho não é pra todas, sucesso não é pra todas E aprende beleza, é fundamental, e isso é para poucos Filho não é pra todas, sucesso não é pra todas Concessagem, 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 concessagem Rote empurra na tcheca, soca, 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 soca na tcheca Rucatucadão na tcheca, rucatucadão na tcheca Rucatucadão na tcheca, rucatucadão na tcheca Esse é o DJ do baile que na cama fala loucura E na cama, fri na cama, e na cama fala loucura Botanela, 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 botanela